Se em Fortaleza fazer 5 a 2 foi moleza, em casa foi mais tranquilo ainda. A segunda goleada do Palmeiras começou com Fernando, aproveitando a deixa do goleiro do Ceará. Edmilson faz o segundo, cobertura. No último tempo, vem mais três. Fernando de novo, recebe na área e marca. No quarto, Marquinhos aproveita a sobra para fazer um golaço. Para fechar, jogada pela direita. Rogério faz de cabeça. 5 a 0. O Palmeiras agora enfrenta o Flamengo na quinta-feira da próxima semana no Maracanã.